Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nailão Sampaio, eu sou zootecnista e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre novilhas. Então fique ligado nesse vídeo até o final, se você não é um inscrito nesse canal, se inscreve agora, tá? Mas calma, não deixa o like, deixa o like quando eu te fornecer uma informação que realmente vai agregar conhecimento para você melhorar a sua propriedade. E você que já é inscrito aqui no canal, deixa aquele like na confiança. Vamos trabalhar, vamos produzir e bora para o vídeo. Fica com a vinheta, calma e vamos até o final. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, estou aqui em uma área de Braquearão. Vou chegar aqui um pouco mais perto das novilhas, tá? Essa área aqui é destinada a esse lote de novilhas prenhas. Vou pegar mais perto aqui para conversar com vocês, mostrar as novilhas. Não estão perto porque elas não são acostumadas comigo, tá? Mas olha aqui, o que que você precisa se atentar quando a situação é novilhas prenhas? Fique bem atento ao que eu vou te falar agora, tá? Presta bem atenção porque eu já tenho visto bastante erro. Novilhas prenhas em fazendas ainda não desenvolvem o que tem que desenvolver isso em fazendas que não são assessoradas, tá? Por que, pessoal? Qual que é o problema quando eu tenho novilhas na fazenda? Com relação a todos os animais, eu preciso de pasto. Vocês estão vendo que esse lado de cá está mais batido, esse lado de cá ainda tem forragem, certo? E o que que acontece? Vamos lá, presta bem atenção. O animal, ele vai desenvolvendo ao decorrer da vida. O que que a gente sabe que com tecnologia está tendo agora? As novilhas cada vez estão emprenhando mais cedo. Só que o que que acontece, pessoal? Quando essa novilha emprenha mais cedo, certo? Emprenha novilha ainda, ela não desenvolveu... Quando eu falo novilha, é porque na região aqui o entendimento de novilha é um animal jovem, tá? Não necessariamente ela não pariu ainda, mas... Ela chegou na idade reprodutiva, certo? Mas não desenvolveu totalmente ainda. Pronto. Dito isso, vamos lá. Quando eu tenho novilha na propriedade, que eu emprenhei essa novilha... Mas só que, para reafirmar aqui novamente... A forma certa de falar, de designar esses animais, né? De denominar, é o que? Novilha quando não pariu ainda, quando pariu primípera, certo? Vamos lá. Animal pariu aqui. Tá prenha, na verdade. Desculpa. Emprenhou essa novilha. O apóstolo nutricional começa a aumentar. Por quê? Além da frente de crescimento que eu já tenho, naturalmente... Eu vou ter ainda mais um bezerro nessa novilha. Então esse bezerro também vai desenvolver. Então imagina aí. Eu tenho agora duas frentes de crescimento. Minha exigência nutricional aumenta. Certo? Então eu preciso de um aporte nutricional melhor para essas novilhas. Ou seja, eu preciso aumentar o suporte nutricional. Imagina que aí tem um bezerro se formando todo o tecido osso, tecido adiposo, tecido muscular. Então a exigência aumenta. Então eu tenho que aportar para essa novilha a quantidade necessária de nutriente para ela se desenvolver e desenvolver essa cria dentro dela. Porque imagina aí. Se eu tenho uma novilha que está gerando um bezerro, mas ela não tem como consumir toda a quantidade nutricional que ela precisa, naturalmente ela vai desenvolver um bezerro menor, mais raquítico, com uma exigência menor também. Ou seja, menor o desenvolvimento desse animal depois que ela paria ele, que ele for apartado e for para a recria. Certo? Na cria a gente já vê isso. Mas eu estou falando da venda da cria para a recria. Realmente são fazendas. Uma fazenda faz cria, outra fazenda faz recria. Ou o proprietário tem uma fazenda para fazer cria e a outra para fazer recria. O que ele vai observar? Esse animal que sofreu a restrição, Deus é perfeito. E fez todas as coisas perfeitamente como elas devem ser. Então se o animal aqui não tem uma quantidade necessária de nutrientes, esse animal dentro não vai desenvolver fibra muscular, não vai desenvolver todo o potencial que ele tem genético. Por quê? Porque a mãe não vai fazer um bezerro, vamos lá, um bezerro turbo, digamos assim, para soltar no local que não tem comida. Porque a chance desse animal sobreviver vai ser menor. Ou seja, ela vai produzir um animal 1.0, certo? Justamente para ele sobreviver no ambiente que ele vai ser desafiado. Por isso é muito interessante você ter o aporte nutricional adequado para ter uma genética que vai ser expressada para esses animais. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido isso. Já deixou o like? Isso é muito importante, pessoal. Porque motiva a gente trazer sempre esse tipo de conteúdo para vocês. Não vou falar sobre suplementação aqui, o que vocês devem fornecer, justamente porque cada caso é um caso. Você aduba ou não aduba? Então assim, depende de cada fazenda. Então vamos trabalhar, vamos produzir e até a próxima.